O item 16, processo 48.500, 49.04, 2015-94. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, metropolitana e eletricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração nº 1 de 2015, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização de apuração da diferença mensal de receita da recorrente, em razão dos critérios estabelecidos para concessão dos descontos aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda. O diretor relator, doutor José Jorosa, informe que há pedido de sustentação oral. Então, por meio do auto de infração nº 1 de 2015, a Arcesp aplicou penalidade de multa e advertência a Eletropaulo em razão de constatações e não conformidades elencadas a seguir. A constatação nº 1, que trata de valores homologados para a diferença de receita, o montante homologado pela ANEL a título de subvenção econômica em razão de descontos concedidas às unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda, em atendimento aos critérios de classificação baixa renda para os meses de referência de janeiro a dezena do M9, foi de pouco mais de R$ 30 milhões. No entanto, após o exame de uma amostra de 2.397 unidades consumidoras, foram consideradas não conformes 242 unidades consumidoras, o que constatou uma diferença mensal de receita em relação ao DMR homologado, um valor de pouco mais de R$ 7,5 milhões. E a não conformidade 1 é um descumprimento disposto segundo da resolução 89-2004, que estabelece que a condicionária deverá identificar mensal individualmente aquelas unidades consumidoras classificadas na subclasse baixa renda, segundo os novos critérios fixados, e também que até 31 de abril de 2002 atendiam critérios específicos estabelecidos nas respectivas portarias do DINAI para cada condicionário. E a segunda constatação, que trata da cobrança do custo de disponibilidade, identificou-se que a EAS Eletropolo, para os casos dos consumidores atendidos ao sistema delta monofásico a três condutores, não aplicou como custo de disponibilidade o valor relativos a 30 e sim 50 kWh, até o médio de setembro de 2009, inclusive, como se os mesmos fossem bifásicos. A reclassificação equivocada causou cobrança indevida de valores para os custos de disponibilidade, que trata o artigo 48 da resolução 456. vigente à época no período fiscalizado, e substituída posteriormente pela resolução 414, do seu artigo 898. Foram identificadas 207 unidades de consumidor, classificadas incorretamente no universo de 2.397. E a não conformidade número 2 é o descumprimento da orientação do ofício circular 594-2002, em seu anexo que dá esclarecimento a círculo dos procedimentos de cadastramento de consumidor classificado na subclasse baixa renda nos termos na resolução 246 e na resolução 485, ambos de 2002. E uma terceira constatação que trata de solicitação indevida de subvenção econômica. Identificou-se no ano 2009, Eletropaulo solicitou aprovação de subvenção econômica relativa à concessão de faturamento para consumidores de enquadrar na subclasse residencial baixa renda, com valores de consumo e faturamento bastante superiores aos normalmente verificados para essa condição. Constatou-se, para 20 unidades de consumidor, de um total de 33, que apesar da diferença da receita ter sido incluída pela distribuidora para aprovação da ANEL, os respectivos faturamentos foram realizados com tarifas plenas, residencial e normal, não sendo utilizados os valores do bloco de consumo, o que caracteriza o faturamento da subclasse baixa renda. Assim, a distribuidora obteve a subvenção desses faturamentos sem que os mesmos tenham sido concedidos aos consumidores. E essa não conformidade número 3 é o descumprimento do disposto no artigo 2º da resolução 89. E o quadro a seguir apresenta as penalidades aplicadas pelo referido aí, que somam um total de pouco mais de R$ 1,6 milhão, sendo que a não conformidade número 3 é só uma advertência. A Arcesp fez ainda as determinações descritas a seguir com prazo de 120 dias para cumprimento. A determinação 1 providenciar a devolução a todos os consumidores prejudicados pela cobrança equivocada dos valores de custos de disponibilidade desde setembro de 2008, cinco anos anterior à fiscalização. De acordo com a legislação, encaminhar um relatório com os comprovando as devoluções efetuadas. A determinação 2 providenciar a devolução aos consumidores prejudicados pela cobrança indevida dos valores de faturamento como residencial normal em vez de baixa renda. E encaminhar um relatório com os comprovando as devoluções efetuadas. A AES Eletropólogo interpôs tempestivamente recurso administrativo em 13 de 2 de 15 via fax, sendo original protocolado em 18 de 2, ou seja, dentro do prazo regulamentar de cinco dias. Em síntese, a concessionária solicita o cancelamento das penalidades e a conversão da penalidade em multa e em advertência ou subsidiariamente a revisão da dosimetria aplicada e com a consequência de redução das multas. Em sede de juízo de reconsideração, a AESC recolheu em parte os argumentos apresentados pela recorrente reduzindo a multa relativa à não-conformidade N1 e cancelando a não-conformidade N2 sem prejuízo do cumprimento da determinação D1 e D2. E o quadro a seguir apresenta as penalidades após a análise de recurso da AESC. Então ela diminui para R$ 1.338.000.000. E os autos foram então enviados a ANEL e distribuídos a mim por sorteio em 9 de 11 de 2015, é o relatório. Então a sustentação oral será feita pelo doutor Luiz Antônio Gazulha, representante da AESC Eletropal. Bom dia novamente, senhores diretores. Como o doutor Jurosa relatou, aqui é um caso de fiscalização na diferença mensal de receita, DMR de baixa renda, do período de 2002 a 2009, onde a ARCESP aplicou três não-conformidades, especificamente quanto ao critério indevido de enquadramento, custo de disponibilidade, aqui foi uma parte mais comercial da própria fiscalização, e o cálculo da DMR em si. A não-conformidade, a número 2, ela foi cancelada, entretanto a determinação D1, que estava a ela vinculada, se manteve. Então, o importante aqui, que eu gostaria de ressaltar, é essa questão do custo de disponibilidade, que era o entendimento da época, de que, por causa do sistema Delta, esses consumidores conectaram monofásicos a três condutores, eles, no entendimento da companhia, eram bifásicos. Porém, lá em 2009 mesmo, quando, numa primeira fiscalização, numa concessionária do Estado de São Paulo, a ARCESP deu um entendimento de divergência, a companhia adequou seus procedimentos desde lá. Aqui, na não-conformidade 1 e a NAD1, a gente tem um antagonismo, porque os mesmos 207 consumidores que foram considerados como enquadramento indevido, que foi determinada a glosa na DMR, por considerar um benefício de baixa renda que eles não teriam direito, ele também, na determinação D1, a ARCESP está determinando que a companhia devolva essa diferença para os consumidores. No nosso entendimento, essa não-conformidade e a determinação, elas não podem coexistir. Porque esse mesmo consumidor, ou ele é baixa renda, e se ele é baixa renda, ele não merece ser glosado na DMR, ou ele não é baixa renda, e se ele não é baixa renda, não deve haver essa devolução de 30 para 50. Então, o que a gente verifica aqui, na não-conformidade e na determinação, é um antagonismo, e com duas determinações que não podem coexistir. Adicionalmente a isso, esse ponto do custo de disponibilidade, no nosso entendimento, ele está prescrito. Porque, e nós tivemos acesso até o voto do diretor relator, eu acho que ali houve uma divergência sobre a análise da prescrição, porque a companhia não está questionando a prescrição na devolução da DMR, e sim a prescrição na devolução do custo administrativo, que é faturamento. Então, ali embaixo a gente vê uma linha do tempo, onde mostra, onde a companhia ajustou seu sistema para cobrar os 30 kWh do consumidor, a edição da portaria 400, da resolução 414, onde inicia-se o prazo para a prescrição de 3 anos, em setembro de 2013, estaria prescrita essa devolução do custo de disponibilidade. E o termo de notificação, que interromperia a prescrição, somente foi recebido pela concessionária em 4 de novembro, ou seja, quando já estava prescrita essa devolução do custo administrativo. Então, resumidamente, no entendimento da distribuidora, a não conformidade desses 207 consumidores do custo administrativo, elas não podem coexistir junto com a determinação, ou porque ele é baixa renda, e se ele é baixa renda, não deve haver glosa, e se ele não é a cobrança desse custo de disponibilidade de 50, adequada, e o reconhecimento da prescrição dessa devolução do custo de disponibilidade com base no 113 da 414. Obrigado. Procuradoria. Embora a Procuradoria não tenha analisado esse processo, mas com relação à prescrição, me parece que não incide aqui a 414, porque embora o alto de infração tenha sido lavrado em 2015, os fatos que foram fiscalizados foram fiscalizados sob a égida 456. E o que parece aqui, está se apurando 5 anos anteriores à fiscalização do ato. Então, a princípio, eu acho que não se aplica a 414, não está prescrito. O procurador está correto na análise. Os fatos foram 2008, 2009. Então, está sobre a égide realmente da 456. Embora tenha sido fiscalizado posteriormente, mas o ato que regulamentava, o regulamento à época, era 456 mesmo. Então, a recorrente sustenta que não houve descumprimento do artigo 2º da 89, vem como da orientação de esposmorfismo circular 594, o qual cita de modo específico que considera-se como um circuito monofásico para efeito de classificação da subclasse baixa renda os esquemas de fornecimento de energia elétrica monofásica com neutro intermediário. Segundo a recorrente, de fato, procedeu à classificação da subclasse baixa renda àquelas 207 unidades consumidoras cujas características técnicas no ponto de conexão fossem realizadas através de três condutores, ou seja, fase, fase e neutro, independente se a configuração do sistema elétrico ocorresse através da estação transformadora delta aberta, bifásica ou delta fechada, trifálica. Todavia, por ocasião do desfaturamento das instalações com consumo registrado entre 30 e 50, essa procedeu como critério de cobrança o valor equivalente de 50 relativo aos consumidores. Sobre o assunto, compartilho o entendimento da acesso que a orientação dada através do monofício circular não deixa dúvida quanto à possibilidade de concessão do benefício aos consumidores atendido pelo padrão elétrico em discussão, enquadrando-o como monofásico, devendo o custo da disponibilidade ser cobrado quando devido como relativo a 30 kW monofásico. Se não fosse assim, teríamos uma situação difícil de explicação, que seria um consumidor considerado monofásico o enquadramento nos critérios do consumidor de baixa renda e a cobrança equivalente ao custo de disponibilidade no consumidor como padrão elétrico bifásico. A recorrente destacou que o objetivo da constatação C1 é verificar os valores homologados previamente a tido precário das diferenças mensais de receita da concessionária, os quais poderão ser retificados caso sejam detectadas divergências entre os valores previamente homologados e o apurado pela fiscalização quando então serão homologados em caráter definitivo. Nesse sentido, a recorrente argumenta que as 207 unidades do consumidor não devem compor a abrangência da N1 pois já está sendo composta na N2 caso contrário ela poderia eventualmente ser duplamente penalizada considerando as 207 unidades do consumidor em duas abrangências com o mesmo intuito qual seja verificar o suposto equívoco na cobrança do custo de disponibilidade no ponto tal como reconheceu o excesso essa situação pode de fato caracterizar dupla penalização haja vista que as 207 unidades do consumidor são incluídas na constatação C1 razão pela qual a N2 foi corretamente cancelada no entanto como bem salientou a agência permanece a abertoridade do cumprimento da determinação 1 em relação a não conformidade de N3 a recorrente considera que a situação está proscrita razão pela qual não deve haver qualquer regularização e não merece prosperar tal argumento isso porque como os valores da diferença de faturamento foram objeto de solicitação da DMR a devolução desse valor tal como constatou a determinação 2 é medida que se impõe verifique-se que das 242 unidades do consumidor identificado como não conformes na N1 a recorrente conseguiu demonstrar a instalação que a instalação 122.0030.98 possuía autodeclaração o que possibilitava a aplicação dos descontos previstos na tarifa social de energia elétrica assim a SESP corretamente refez os cálculos considerando o total de 241 unidades do consumidor e concluiu que a S Eletropaulo recebeu a maior pouco mais de R$ 5,5 milhões a tida de subvenção relativa ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores cadastrados com baixa renda por fim ressalto que uma vez caracterizada a infração tipificada no artigo 23 do artigo 6 da resolução 613 considerando que a fixação das penalidades as condicionantes constantes do artigo 15 da referida resolução foram adequadamente observadas resta então somente ratificar a decisão da SESP em juízo de reconsideração e a aplicação de penalidade de advertência referente a não cumprimento de N3 sem prejuízo do cumprimento da determinação D1 e D2 constando o relatório de fiscalização 68 no prazo de 120 dias contados dessa decisão eu voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que o diretor decide por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo em face do alto de infração 1 2015 a SESP SFE de 28 de janeiro de 2015 lavado por aquela agência de São Paulo para no mérito atificar a decisão da SESP proferida em sede de juiz de reconstrução ou seja aplicação de multa no valor de 1.338.081 reais referente a não conformidade N1 que deverá ser recolhida com os acréscimos legais também aplicação de penalidade e advertência referente a não conformidade N3 sem prejuízo do cumprimento das determinações D1 e D2 constante do relatório de fiscalização 68-2003 a SESP no prazo de 120 dias contados dessa decisão próximo item